Vem com apesar desse resto de mágoa Pra lhe dizer obrigado a você Que já não me importa, seu amor foi de guerra ou de paz Meu caminho começa, o meu tempo começa com paz Quanto tempo faz Nada das mãos, nem ao menos saudade De uma canção Mesmo assim, meu prazer Saber que eu me sinto à vontade Pra lhe agradecer Pelas horas, mil horas de um dia Mil dias, mil formas de se viver Ah, por que solidão Por que não prazer Por que foi assim ou deixou de ser Por que era calmo de enlouquecer Ouveram ventos Mas talentos de naufragar Mesmo assim, fomos contra a corrente Buscando algum ponto Pra se chegar Vem com apesar desse resto de mágoa Pra lhe dizer obrigado a você Que já não me importa, seu amor foi de guerra ou de paz Meu caminho começa, quando o tempo começa a andar Quando o tempo faz Nada das mãos, nem ao menos saudade De uma canção Mesmo assim, meu prazer Saber que eu me sinto à vontade Pra lhe agradecer Pelas horas, mil horas de um dia Mil dias, mil formas de se viver Ah, por que solidão Por que não prazer Por que foi assim ou deixou de ser Por que era calmo de enlouquecer Por que era um vento Por que era um vento Mas talentos de naufragar Mesmo assim, fomos contra a corrente Buscando algum ponto Pra se chegar Por que era um vento Por que um vento Por que não prazer Por que não prazer Por que foi assim ou deixou de ser Por que era calmo de enlouquecer Ou eram ventos, maras violentos de nafragão Mesmo assim, forros contra a corrente Buscando algum porto pra se chegar